Hoje eu acordei e eu senti muito forte que eu precisava gravar essa mensagem e que tem algumas pessoas aí desse lado que precisavam escutar essa mensagem. Hoje vocês me veem aí, CEO do Grupo Zanon, que é uma road de franquias, com mais de 3 mil franquias, faturamento de 1 bilhão de reais, aí você vê avião, jato, iate, carrão, e você acha que tudo sempre deu certo na nossa vida, que as coisas sempre aconteceram da maneira como a gente desejaria que acontecesse, só que nem sempre foi assim. Quando eu comecei no ano de 2005 vendendo produto para emagrecer de porta em porta, aqui na cidade de São José do Rio Preto, as pessoas davam risada de mim, porque falaram assim, onde já se viu filho de empresário? Meu pai tinha Seguralta na época, que é a corretora da família, que foi a primeira empresa que a gente transformou aí em franquia. Falava, onde já se viu filho de empresário? Vai virar vendedorzinho de produto para emagrecer de porta em porta? E eu saía para panfletar aqui na cidade de São José do Rio Preto. E as pessoas davam risada de mim, né? Então eu sofri muita humilhação. Só que eu quero dizer uma coisa, se você está me assistindo e você está nessa situação, não importa onde você está. O importante é onde você quer chegar. Eu vou falar quais foram as chaves essenciais para que eu saísse, de onde eu saí, como um vendedor de produto para emagrecer, de porta em porta, para uma das maiores holdes de franquias do Brasil. Aí alguns haters, pode ver, vão escrever aí, é, mas ele herdou a empresa do pai. Herdei sim, herdei a Seguralta e na época que nós herdamos, no ano de 2008, a Seguralta tinha uma dívida do banco de cerca de meio milhão de reais em dinheiro de hoje. Nós assumimos um negócio no menos 500, então se você está zerado, você já está no lucro. Porque quando nós assumimos a empresa, estava com uma dívida de 500 mil reais. E como que se deu essa transição? Eu estava trabalhando nessa empresa, nessa multinacional americana, e eu tive uma namorada na época, e essa namorada ela tinha vergonha, né, que eu usava um bóton ridículo no peito, como vocês podem ver aí na imagem, está vendo esse bóton aí? Perca peso agora, pergunte-me como. E aí ela ficou com vergonha, pediu para terminar o relacionamento, que achava um absurdo, onde já se viu filhos de empresário virar um vendedorzinho. Só que antes dela terminar o relacionamento, ela me deixou algo muito bom na minha vida. Que, independente de religião, eu não quero, tá, discutir religião, mas eu quero falar de conexão, de fé, fé extraordinária, conexão com o divino, com o pai, o criador de todas as coisas. Eu sempre criei em igreja católica, mas eu nunca me identifiquei com a igreja católica. Foi quando ela me apresentou a uma igreja evangélica e ela terminou o relacionamento e eu continuei frequentando essa igreja, porque eu me identifiquei. O pastor, ele explicava a palavra de uma maneira que eu entendia e eu comecei a ter uma conexão de fé forte com Deus. Foi quando eu comecei a pedir para Deus prosperidade, que eu queria prosperar. E nessa época, a Seguralta estava passando por uma dificuldade, ela dava caixa, ela dava sim, tinha uma geração de caixa, mas estava endividada por uma má gestão da época. Meu pai tinha outro sócio, que era bem chucro, e ele não entendia muito sobre gestão. Meu irmão falou, rei, a gente precisa fazer alguma coisa, porque se a gente não tomar a frente e não assumir, nosso pai vai acabar vendendo a Seguralta. Nessa época, começaram a acontecer algumas fusões, fusões e aquisições, onde o Itaú estava comprando Unibanco. Você lembra dessa época do Itaú comprando Unibanco? Comenta aí para mim, se você lembra dessas fusões. E houve um movimento de corretoras de seguros que começaram a se consolidar. As corretoras começaram a comprar outras corretoras para fazer a abertura de capital, que era a Brasil Insurance. E o Gustavo, meu irmão, falou, rei, ou a gente faz alguma coisa, ou meu pai vai vender a empresa, e eu sou corretor de seguros, eu não sei fazer outra coisa. O Gustavo, na época, estava com meu pai na corretora, trabalhando como corretor de seguro. E em 94, minha mãe foi para Atlanta e fez um curso chamado Franchise University do Cherto, na época. Ela voltou em 94, querendo franquear a Seguralta, e meu pai e o sócio dele jogaram um balde de água fria na minha mãe. Falou que não daria certo. E ficou engavetado de 1994 até 2008, quando nós resolvemos a desengavetar esse sonho. Só que a gente tinha um porém. Na ocasião, a gente não tinha um dinheiro para transformar o negócio em franquia. Em dinheiro de hoje, a gente precisaria de cerca de uns 200 mil reais, que era para fazer todo o processo de formatação e estruturação em franquia. E meu pai falou o seguinte, Eu estou devendo meio milhão, quem deve 500, deve 700. Na época era até um pouco menos, foi 100 mil reais, isso no ano de 2008. Eu falei 200 mil em dinheiro de hoje. Então, eu falei, quem deve 500, deve 600. Eu empresto dinheiro, mas eu não vou entrar. Mas vocês têm que me devolver em um ano e com juros. E era uma responsabilidade muito grande. Eu falei, eu não posso terminar de ferrar com a empresa. Só que nessa época, meu pai já confiava no meu trabalho. Porque eu, como vendedor de produto para emagrecer de porta em porta, aos 22 anos de idade, eu já estava ganhando mais de 15 mil reais por mês. Em dinheiro de hoje, cerca de uns 30, 40 mil reais. Porque isso foi no ano de 2005. E meu pai tinha um sócio e falou para o sócio, Eles querem franquear, mas eu não vou entrar. Eu já estou velho, não quero tocar. Você não quer entrar com eles? O cara ficou bravo, bateu na mesa. Esses moleques vão acabar de quebrar a empresa. A empresa não quis entrar. E o que aconteceu? Eu estava nessa igreja, voltando na história da igreja. Por isso que eu quero falar de fé. E dentro dessa igreja, o pastor virou e falou assim, Você está querendo franquear a Segura Alta. Deus está mandando te dizer que ele está vendo a Segura Alta com mais de 400 franquias. Só que vocês acham que eu acreditei? Comenta aí para mim. Vocês acham que eu acreditei? Sim ou não? É óbvio que eu não acreditei. Por quê? Porque eu sou brasileiro. E o brasileiro, ele quer ver para crer. Mas se você quer viver o extraordinário, primeiro você crê. Depois você vê o extraordinário acontecendo na sua vida. Eu não acreditei. Só que no dia seguinte aconteceu um fato muito interessante. Eu falei, Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, fala novamente comigo. E eu peguei meu carro, me dirigi na avenida que se chama Nato Vetorazo, aqui em São José do Rio Preto, lá na Zona Norte. E a primeira igreja que eu senti no coração, eu encostei o carro e desci. E dentro dessa igreja, eu sentei lá no fundo da igreja, tinha uma pastora que se chama Pastora Eva. E ela falou assim, Ei menino, eu olhei para trás e falei, não, não, você mesmo aí, ó. Deus está me mostrando que você está em dúvida se é Ele que mandou te falar isso ou não. E Deus está mandando te dizer que é Ele que está nesse negócio. E Ele está me mostrando você assinando um monte de contrato. Um monte de contrato. Ó, chega até a arrepiar de lembrar. E hoje, dos mais de 3 mil contratos de franquia, sou eu quem assino até hoje. Contrato por contrato. Por que eu estou falando tudo isso aqui para você? Porque para você poder viver o extraordinário na sua vida, sair do ordinário, você precisa de fé. Você precisa de conexão com o divino. Porque você será aprovado, você será testado, você passará pelo deserto. Você que quer empreender, acha que não terá deserto? Você terá deserto sim. Nós passamos pelo deserto. Nós tivemos que investir 100 mil reais, 200 mil em dinheiro de hoje. A gente não tinha esse dinheiro, a gente não tinha esse recurso, mas a gente resolveu o quê? Dar um passo de fé. Investir. Você não pode deixar o medo te dominar, se você quiser prosperar. Ou você domina o medo, ou o medo te domina. Todo grande empreendedor foi ousado. E aí nós tivemos a certeza, a confirmação, a visão, Deus confirmando. Por quê? Todo dia de manhã eu coloco meu joelho no chão antes de sair de casa e falo com Deus. A hora de dormir também, no escritório, se as coisas estão difíceis, eu coloco o joelho no chão. Falo com Deus, peço direção, peço sabedoria. E com isso você consegue atravessar o deserto. Sem Deus, sem fé, é impossível atravessar o deserto. Porque foi no deserto que Deus operou os maiores milagres. Se você vê na época de Moisés, Deus foi Deus quem abriu o mar para o povo de Israel passar. Durante o deserto não tinha comida, era Deus que mandava maná do céu para o povo comer. Não tinha água, Deus providenciava água. Então quando você tem uma conexão direta com Deus, você pode conquistar coisas extraordinárias. Porque eu não tenho nada de diferente de você aí que está me assistindo. Qual é a minha diferença? Talvez eu já estou há mais tempo com fé, com conexão com Deus, ousando. Indo para cima, com persistência, com foco, com garra, para poder ter os resultados. Então não queira evitar o deserto, porque o deserto faz parte do processo. Anote aí, escreve aí nos comentários, não existe sucesso sem passar pelo processo. O processo, ele faz parte do sucesso. Não peça por menos problemas, peça por habilidades para resolver problemas. Porque quando você resolve um problema no mundo empresarial, você fica rico com isso. Então, peça para Deus habilidade para resolver problemas. Eu nunca me imaginei palestrando, gravando vídeo para milhares e milhares de pessoas. Porque eu sempre fui uma pessoa tímida. Mas eu entendi que timidez era egoísmo. Porque enquanto eu me calava, pessoas estavam morrendo. Pessoas não estavam prosperando. Eu comecei a falar e ajudar pessoas a prosperar. Então você que está vendo esse vídeo e fala, eu sou tímido, eu também era. Agora, quando você tem um propósito claro, você tem um alvo. Você não deixa timidez nenhuma te parar. Porque você faz aquilo que precisa ser feito. Outro grande passo, a gente foi participar de uma feira de franquias. A primeira feira, ano de 2010, foi a primeira feira de franquias que a gente foi participar. E lá na feira de franquias tem uns espaços pequenininhos do Sebrae. Eu não queria participar de um espaço pequenininho, porque eu já via a Seguralta como uma gigante. Eu falei, se for para ir lá, para ser mais um, eu prefiro não ir. E para fazer um stand grande, para vocês terem uma ideia, esse ano nós vamos gastar R$400 mil no stand da Feira da BF. A gente não tinha o recurso. Só que eu nunca deixei a falta de recurso determinar o meu resultado. Está assim de gente que tem dinheiro. Eu fui atrás do dinheiro. Você que está assistindo esse vídeo, você fala, pô, mas eu não tenho dinheiro para começar. Vai atrás do dinheiro. Dinheiro existe em abundância. E o que eu fiz? Eu fui conversar com o Marcos Vinícius, que era o diretor comercial da Sul América na época. E falei para o Marcos Vinícius que a gente queria participar da feira de franquias. E a gente precisava de R$50 mil. Eu tinha uma grana, a gente ia gastar uns R$100 mil no total, uns R$50 mil eu tinha. Só que eu precisava de mais R$50 mil. Ele emprestou esse dinheiro. Só que ele falou, vocês precisam me devolver. Vou te cobrar em produção. Eu falei, fechado. Pode cobrar. A gente fechou, ele emprestou esse dinheiro. Nós fomos para a feira de franquias. O que eu quero dizer com isso? Você é do tamanho que você pensa que você é. Hoje vocês veem a Segura Alta como a sétima maior rede de franquias do Brasil. Só que desde o primeiro dia, quando eu comecei, na primeira feira, eu já comecei grande. Eu já queria estar num stand grande. Eu não queria ser mais um. Eu não queria ser medíocre. Você não pode aceitar a mediocridade na sua vida. Escreve aí para mim. Eu não irei aceitar mediocridade. Porque quando você aceita ser medíocre, você age como medíocre. E pessoas medíocres são bunda mole, são frouxos e não prosperam, não arriscam e você não pode ser frouxo e bunda mole. Esse é o primeiro ponto. Porque todo mundo que tem fé, que sabe qual é a sua real identidade. E eu vou te revelar qual é a sua real identidade. Você nasceu, está lá em Gênesis na criação, para governar sobre todas as coisas. Para governar sobre as coisas que estão debaixo da água, na água e no céu. E você foi criado imagem e semelhança do Criador. Então você é filho do rei e dos reis. Você já é um rei e uma rainha. Só que às vezes você não está exercendo esse reinado. Por quê? Porque está agindo como um medíocre, como um covarde, como um bunda mole. E quem é bunda mole e covarde não prospera. Quando você tem fé, você joga um outro jogo. Você começa a prosperar. E os resultados começam a aparecer. E eu aos 28 anos de idade, exercitando a fé, exercitando a ousadia, conexão com o divino. Eu fiz o meu primeiro milhão de reais. Hoje eu tenho 42 anos de idade. E se me falassem que eu teria um jato de 15 milhões de reais, morasse numa mansão de 50 milhões de reais e tivesse um negócio com valuation bilionário, eu jamais iria acreditar. Mas tudo tem um começo. Mas desde o começo, entenda qual é a sua real identidade. Ative a sua identidade. Pense grande. Pensar pequeno e pensar grande vai dar o mesmo trabalho. E outra coisa que eu quero reforçar aqui com vocês. Não deixe a opinião dos outros afetar os seus resultados. Porque quando eu comecei, eu nunca esqueço. Eu sou daqui de São José do Rio Preto. Um grande diretor de uma grande empresa daqui de Rio Preto. Falou para um grande amigo meu. O Zanon, isso que eu já tinha um avião, eu já tinha comprado o meu primeiro avião. Era um monomotor, um Cirrus, conforme esse da foto aí. Era um avião de 400 mil dólares. Ele falou, ah, o Zanon é voo de galinha. Pessoal, eu fiquei tão irado, tão irado. Só que o que eu fiz? Eu peguei essa ira, eu transformei em energia, eu canalizei, trabalhei 12 meses que nem um louco. E 12 meses depois eu comprei o meu primeiro jato. Ele só esqueceu de uma coisa. Da minha real identidade. Ative a sua real identidade. Você é filho do rei dos reis. Então você é um rei reinante. Ou se você que é mulher que está me assistindo, você é uma rainha reinante. Ative essa identidade. Porque depois que ele falou isso, 12 meses depois eu comprei meu jato. Realmente, eu sou voo de galinha. Ele só esqueceu de uma coisa. De uma galinha pressurizada, voando a 45 mil pés e a mais de 700 quilômetros por hora. Então não deixe que a opinião do outro te abale. Porque vão falar de você. Bem ou mal vão falar. Ah, eu tenho medo de gravar um vídeo. Porque o que é que vão dizer de mim? Dane-se o que irão falar de você. Tenha claro qual é o seu propósito. Tenha claro qual é a sua real identidade. E tenha claro que é questão de tempo. Se você ativar esses itens que eu acabei de falar aqui, o sucesso é inevitável. Sabe por quê? Porque chegou a hora de você decolar na vida e nos negócios. Se você tiver sério em querer realmente mudar a sua mentalidade, começar a mudar de ambiente, eu criei um livro digital que se chama Pense Como Milionário. Reprograme a sua mente para a riqueza. E nesse book, nesse livro, eu criei todos os padrões. Eu coloquei todos os padrões mentais, como eu penso, como eu ajo, onde eu invisto, como que você precisa fazer para poder realmente ter o seu mindset transformado para que realmente você possa prosperar de maneira sobrenatural. Eu deixei aqui, na descrição desse vídeo, tem um link. Então você clica lá, adquira esse livro, que eu tenho certeza que você vai começar a mudar essa sua mentalidade escassa. Compartilha com o seu amigo esse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal. Ativa o sininho aí, que toda vez que eu subir um vídeo, você será notificado. Bora decolar! Fui! Fui! Fui!